Bom dia pra vocês de casa. Hoje estou aqui com o doutor Daniel, ele é educador físico e é também acadêmico, formando em medicina e vai falar pra gente como é que nós podemos aumentar músculo para garantirmos a nossa longevidade e a nossa beleza. Fala pra gente aí um pouquinho, doutor Daniel. Muito bem, doutora Consolação. A perda muscular está extremamente relacionada com o processo de envelhecimento e a perda muscular também está relacionada com o comportamento alimentar das pessoas. A perda de músculo, ela faz com que hajam processos de dificuldade no dia a dia da rotina, dificuldade de realizar tarefas simples. Então, o processo de envelhecimento, ele está associado diretamente com a perda da massa muscular. E o que a gente pode fazer para conseguir ganhar massa muscular? A ingesta de alimentos que contenham proteína, como por exemplo carne, ovos, peixes, feijão, lentilha, grão-de-bico e diversos outros cereais, eles contém bastante quantidade de proteína. E como que a gente pode saber a quantidade de proteína que a gente deve consumir no dia a dia para evitar esse processo de envelhecimento e até mesmo incrementar na beleza? Para isso, precisamos calcular a quantidade de proteína que você deve consumir, proteína relacionada ao consumo de carnes. Explicando melhor, isso significa que para cada 100 gramas de carne que você consome, 25 gramas de proteína são ofertadas desse alimento. Então, por uma pessoa de 50 quilos, a quantidade de carne aproximada que você deveria consumir seria de 300 gramas. E dessa forma, você teria uma demanda proteica que faria com que você retardasse esse processo de envelhecimento. Gostou dessas dicas do Dr. Daniel? Fique com Deus, permaneça com saúde e até sempre!